Olha só, um dia após ter sido eleito como novo prefeito de São Paulo, o tucano João Dória já voltou atrás em uma de suas promessas de campanha. Dória tinha anunciado para jornais que não haveria, em hipótese alguma, aumento de passagens de ônibus durante todo o seu mandato. Mas ontem, em entrevista à rádio CBN, o tom já foi diferente. O prefeito, agora eleito, garante que vai congelar as tarifas de ônibus apenas para 2017. Diz-se também que os aumentos de impostos estão descartados somente para 2017. Dória assume no dia 1º de janeiro. Ontem ele concedeu entrevista à imprensa e confirmou que vai implantar mudanças em políticas públicas a partir do ano que vem. Reafirmou que vai voltar com os limites de velocidade máxima nas marginais para 90, 70 e 60 km por hora. Falou também que pretende implantar o programa de internação compulsória de usuários de drogas. Você acompanha na reportagem da TV Brasil as principais medidas anunciadas por Dória. Transição Eu tenho muita confiança de que o prefeito Fernando Haddad abrirá as informações e terá o compartilhamento dessas informações para que possamos estabelecer uma linha comum, uma trajetória positiva. Nós temos 90 dias para isso. É um tempo adequado, é um tempo suficiente para que esta integração seja feita. Privatizações O AMB vão ter três modelagens. Uma para o sambódromo, que é para entretenimento, a outra para o palácio das convenções, para convenções e fóruns, e a outra para o pavilhão de exposições, para feiras e exposições. São três modelos, mas os três serão privatizados. O autódromo será privatizado também, o autódromo, o cartódromo. O parque de Interlagos, que lá existe, continuará sendo um parque público, de acesso gratuito, só que administrado pelo setor privado. Saúde Vamos usar o próprio orçamento da prefeitura, que na área da saúde, neste ano, é um orçamento expressivo, robusto, 9 bilhões e 400 milhões de reais. É possível, e eu espero que o prefeito mantenha esse orçamento para o ano que vem. Nós ponderaremos, se necessário for, ao prefeito Fernando Haddad, para que não faça nenhum corte no orçamento na área de saúde. Programa Braços Abertos Aumento da velocidade Na semana seguinte à nossa posse, feita a modificação da sinalização, como determina o Código Nacional de Trânsito, as velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, será alterada. Nós vamos mudar para 90, 70 e 60. Nas demais vias públicas expressas ou não, ruas, alamedas, avenidas, as velocidades serão mantidas como estão. Pois é, uma das grandes bandeiras da campanha de João Dória foi o aumento do limite da velocidade máxima nas marginais Pinheiros e Tietê. No entanto, olha só o dado que foi divulgado hoje. O número de mortes no trânsito em São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, caiu em 16,8% em comparação com o ano passado, índice três vezes maior do que no interior do estado. Especialistas são unânimes. A diminuição da velocidade máxima nas vias ajudou a reduzir o número de acidentes. E é por isso que a medida anunciada pelo novo prefeito é vista com muita preocupação. Faz pouco mais de um ano e dois meses que a velocidade máxima nas marginais foi reduzida. Nas vias expressas, a velocidade passou de 90 para 70 km por hora e nas locais de 70 para 50. Um dos argumentos da prefeitura para a velocidade reduzida é a queda no número de acidentes. Segundo dados da CET, de quando a medida completou um ano, a redução no número de acidentes com vítimas mortas e feridas foi de 37,5%. Somente no primeiro semestre de 2015, antes das reduções nos limites de velocidade máxima, foram 608 acidentes nas marginais. Já no primeiro semestre de 2016, depois da velocidade reduzida, a quantidade de acidentes nessas vias caiu para 380. Especialistas em mobilidade urbana são contra a volta dos limites mais altos. Para o coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo, a decisão vem em um período de campanha eleitoral. Nós temos esperança que ele volte atrás nessa proposta. A sociedade civil tem se posicionado de diversas formas, por meio de manifestos, abaixo assinados, para que as velocidades baixas sejam mantidas na cidade. Quanto mais calmo for o trânsito de uma cidade, menos acidentes, menos atropelamentos, menos pessoas feridas e menos acidentes fatais também. Isso vem ocorrendo no mundo inteiro.